Morreu Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra me ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver E eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Faz eu lembrar de você Esquecer de mim Faz eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo No meu coração Derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada Sem você Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Faz eu lembrar de você Esquecer de mim Faz eu entender Que a vida é nada Sem você